Então agora nós vamos ouvir a vereadora Indiara Barbosa, que tem cinco minutos, cinco minutos. Obrigada, presidente Tito Zeglin. Bom dia a todos, todos os colegas vereadores, toda a população que nos acompanha. Eu gostaria de fazer um registro aqui que ontem eu estive na Marcha pelas Crianças do Brasil, que foi uma marcha, uma caminhada organizada por grupos, entidades de direita, formado por pais, por avós, que defendem as crianças no nosso país. Foi falado bastante sobre o Plano Nacional de Educação, que nós também já falamos aqui, nós trouxemos aqui para a Câmara Municipal uma audiência pública para discutir as Conferências Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação, que está sendo discutido no nível federal, mas que impacta o nosso município e que fala muito pouco em melhorar efetivamente a qualidade da educação no nosso país, né, vereadora Ezequias? É que está muito preocupado com ideologia, com formar militantes e os professores que participaram dessas conferências deixaram claro que querem formar militantes de esquerda. Então, pais, avós, que se organizaram, que às vezes não se envolviam tanto com essas discussões, com a participação nesses grupos, perceberam o que está acontecendo, se mobilizaram e estão mobilizando no país todo esse tema da educação. Estão preocupados com as nossas crianças, com o futuro das nossas crianças, com a nossa liberdade. Esse plano também tem como objetivo reduzir a autonomia das escolas, a autonomia dos pais, a autonomia das famílias na educação das crianças, até proibir as escolas confessionais, as escolas particulares, interferir, vereador Tito Zeglin, inclusive nas escolas particulares do nosso município e no que é ensinado pelas nossas crianças. Então, por isso, eles se organizaram, estão discutindo esse tema no Brasil todo, em câmaras municipais e assembleias legislativas no Brasil todo, assim como foi feito aqui na Câmara de Curitiba, também foi feito na Assembleia Legislativa. E ontem levaram esse tema para essa marcha. Também está discutindo outros temas, vereador Ezequias, como a questão do aborto, que nós discutimos aqui na semana passada, falando da resolução do Conselho Federal de Medicina, que proíbe a questão do aborto em gestações avançadas e que a justiça, de forma arbitrária, o Ministério Público, estão tentando reverter. Então, diversos temas relacionados com o futuro das nossas crianças, vereadora Noêmia, com a nossa liberdade educacional, com a liberdade para educar das famílias, das igrejas. Então, isso está sendo discutido, os pais, os avós estão preocupados, foram para as ruas, nós andamos ali da catedral até o Palácio do Iguaçu. Foram discutidos todos esses temas e acho que é importante fazer esse registro aqui a casa, que as pessoas estão preocupadas com isso, estão nos cobrando, como parlamentares, um posicionamento.